Boa noite a todos. Boa noite. Nossa, não vou precisar me repetir, né? Não, não, não é bom. Eu gostaria, em primeiro lugar, de agradecer. Agradecer a todos vocês por me alugarem o ouvido nesses momentos aqui. Agradecer a diretoria da casa por me dar essa oportunidade de estudo. Porque não se engane, o privilégio é meu, o estudo é meu, quem aproveita sou eu. Uma vez, há muitos anos atrás, quando eu comecei a falar em público, eu perguntei a uma senhora, Ana Maria Guimarães, e eu perguntei a ela, como é preparar uma palestra? Como é que eu faço para preparar uma palestra? E ela falou assim, meu filho, fale aquilo que você precisa ouvir. Fale para você. Porque como você tem muita gente, e alguém vai utilizar. Então, não se iluda, eu fiz a palestra para mim. Para mim aprender, para mim estudar, para mim ver se eu consigo melhorar. Então, se alguém pegar carona, será muito bem-vindo. Mas, o assunto que nos traz aqui hoje, são as três revelações. Está escrito no Evangelho, as três revelações. Emmanuel fala, chama de a grande revelação, na pergunta 271 do livro O Consolador. Que ele fala que a grande revelação veio dividida em três etapas. E, então, nós vamos dar um passeio, um tanto histórico, um tanto religioso, por essas três revelações. E o principal, ver como eu posso aproveitá-la para mim. Então, por isso que eu chamei as três revelações e eu. Então, nós vamos começar nas revelações. O que é revelação? Revelação é uma palavra que vem lá do latim. Revelo. Revelar quer dizer retirar o véu. Então, é mais ou menos isso. Tem até uma frasezinha do Evangelho, que é conhecereis a verdade, a verdade vos libertará. Então, enquanto esse véu está sendo retirado, mais nós estamos aprendendo e mais nós estamos nos libertando. E nos libertando de quê? De nós mesmos. Nos libertando de nós mesmos. Só isso. Aprendendo a lidar conosco. E nós sabemos, por exemplo, que a nossa história religiosa, a nossa ligação religiosa de todo o Ocidente, ela está ligada à história do povo hebreu. Por quê? Porque o povo hebreu foi o primeiro a realmente se tornar monoteísta. Tiveram experiências anteriores, né? Um grande faraó egípcio, Akhenaten, ele foi o primeiro realmente monoteísta, que ele queria transformar todo o Império Egípcio, eliminou todos os deuses e transformou só... É um povo de um deus só, o deus Atem. Aí ele faleceu. O filho dele, muita gente já ouviu falar do filho dele, só que o filho dele mudou de nome, hein? Depois que assumiu o reinado com nove anos de idade. Ele chamava Tutankaten. Só que quando ele assumiu o reinado, já mudaram o nome dele, porque já acabou a história do deus único. Aí ele passou a se chamar Tutankamon, né? Que é a imagem e semelhança de Amon, um dos deuses, né? E, então, essa experiência não deu certo. Mas, por outro lado, outro caminho, existia um outro povo, que era liderado, uma das tribos era liderado por um homem chamado Abraão. Abraão nasceu na cidade de Ur, parte do Império Sumério. E Abraão era de ascendência hebraica. E ele já pregava a existência de um deus. Só que Abraão não era puramente monoteísta, como nós entendemos. Abraão era enoteísta. O enoteísmo é uma palavra que foi cunhada nos anos 1700 por um alemão que vem do grego. Eno, um, e teo, Deus, somente um deus. A diferença é que o enoteísta, ele aceitava, embora ele pregasse um deus só, ele aceitava a existência de outros deuses. O que era normal naquele período de tempo daquela época. Abraão, ele, como os outros, acreditavam que os deuses eram circunscritos às suas áreas, às suas áreas de ação, eram circunscritos à sua cidade. Por exemplo, o deus de Nurk não funcionava em Nova Iorque. Então, quando ele fosse a Nova Iorque, ele tinha que prestar homenagem aos deuses de Nova Iorque. Porque Deus era circunscrito. Então, embora ele acreditasse num deus só, ele prestava homenagem a outros deuses e aceitava a existência de outros deuses. Por isso, ele era enoteísta. O primeiro a ser puramente monoteísta se chamava Moisés. Moisés, segundo o nome dele, quer dizer, aquele que veio das águas. Porque diz a lenda que ele foi adotado por uma princesa egípcia porque ele veio num cestinho, né, flutuando pelas águas do rio. Então, por isso, o nome dele, desculpa. Moisés. Não, não é água, não. Não precisa, não. Não. Não, tá bom, obrigado. Eu tô ficando, é, 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 pegando uma gripezinha, né. Então, essa, essa coisa, essa ideia de Moisés, que foi o primeiro realmente monoteísta. É, monoteísta, porque ele, embora estivesse fora da terra de Canã, fora da terra dos seus ancestrais, ele acreditava que o deus era um só, né. Então, agora, nós vamos estudar, nós vamos dar uma olhada, uma pincelada, né, não dá nem pra falar que vai estudar, vamos dar uma pincelada no que Moisés trouxe pra nós, mas vamos esquecer as partes mitológicas. Vamos nos concentrar nos ensinamentos morais que Moisés trouxe. Porque a parte mitológica pode ter sido verdade, pode não ser. Eu tava fazendo um estudo, eu vi que os 40 anos de travessia do deserto é uma coisa mitológica, porque se, diz que o percurso de Moisés tinha 800 quilômetros, pra levar 40 anos ele tinha que andar 30 metros por dia. Já pensou? Levanta todo mundo, anda 30 metros, para. Só amanhã agora. Então, tem muita coisa que é mitológica, nós não vamos nos ater a isso, que não é importante pra nós. Importante pra nós é que ensinamento ele trouxe e como isso afeta a nossa vida. Então, Moisés, segundo Emmanuel, nessa pergunta, 271 do Consolador, até agora... Até agora, a humanidade da era cristã recebeu a grande revelação em três aspectos essenciais. Isso são palavras de Emmanuel. Moisés trouxe a missão da justiça. O que que ele trouxe gravado? As vezes. Hein? Os dez mandamentos. Primeiro. Então é o único conceito. É, então tá bom, já é um passo. Já é dez a mais do que eu. Então, olha só, os dez mandamentos, né? Ele foi um legislador. Ele tem muito mais leis. O livro de Números, Deuteronômio, do Velho Testamento, tá cheio de leis. Tá cheio de regras que o povo judeu teria que seguir, em ordem de ser judeu. E, consequentemente, tem muitas regras ali que foram ao passar do tempo. Só que as principais, os dez mandamentos, são de origem divina, que não se modificaram. As outras eram de origem humana, que muitas foram modificadas. Muitas já não são aceitas mais. Mas por que a gente fala que a origem divina é a origem humana? Porque a origem divina vem da verdade. A verdade não muda. Não importa o tempo. A verdade é. As situações estão. A verdade é. É a diferença. Então, quando nós vamos falar de Moisés, Moisés mantou esse... Tá dando pra ler aí? Não, tá? Moisés revelou aos homens a existência de um Deus único, soberano e Senhor. Soberano, Senhor e orientador de todas as coisas. Promocou a lei do Sinai e lançou as bases da verdadeira fé. Alguém já leu a história do Êxodo? Vai na Bíblia ler. É uma história bonita. Embora tenha muitas partes mitológicas, mas tem muitas coisas que são morais, muitos ensinamentos morais, que são importantes pra gente conhecer. Antes de fazer essa pergunta aqui, alguém lembra dos 10 mandamentos? Ah, eu só lembro do... Só lembro daquele que a gente não deve fazer, né? Amar a Deus sobre todos os dois, guardar domingos de festa, sonhar pai e mãe, não roubarás, não roubarás, não conquistar a mulher do próximo, não levantar a falsa testemunha, não levantar a Deus testemunha. Amar a Deus testemunha. Primeiro, Moisés apresentou um Deus. Esse amar a Deus, ele não está lá, não, do jeito que foi escrito, não. Está escrito de maneira diferente. Está escrito assim, ó. Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito e da causa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Então, está dizendo, é um Deus só. É um Deus só. Não farás para ti ídolos ou escultura, nem alguma semelhança do que há acima dos céus, nem embaixo da terra, nem nas águas. Não te curvará elas, nem servirás, porque eu, o Senhor teu Deus, sou um Deus zeloso, que é um Deus ciumento, que visita a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração. Nós éramos naquela época um povo bruto, rebelde e precisávamos conhecer alguém que nós temêssemos. Por isso a expressão... Ah, como é esse o nome? Cris. Cris? É uma pessoa boa, ele é temente a Deus. Já ouviu isso? Não. Porque era como a gente compreendia que deveria ser as coisas. Eu tenho que temer a Deus. E era a única maneira de domar esse burro chucro que era o Fernando naquelas encarnações. Moisés tinha que botar a espora mesmo e o freio para poder, né? Porque nós éramos bem animalescos ainda. Então Moisés mostrou. Existe um Deus só. E as leis dele, as leis do decálogo, né? Se você for olhar, está assim, não, 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 né? Não comissais a mulher do próximo, não matarás, não... Tem poucas que é honra e pai mãe, que não tem a palavra não, mas a maioria tem. É porque nós precisávamos ser dominados. Então essa lei foi boa, é boa, podemos utilizá-la até hoje. E tem muitas que nós temos que interpretar, porque hoje a gente não precisa mais não cobiçar o asno e a vaca do... A gente não precisa mais disso. Mas o asno virou o carro, a vaca virou a casa, nós não podemos cobiçar os bens do nosso semelhante, não devemos cobiçar o bem do nosso semelhante. Mas a maneira que foi apresentada e a maneira que fomos trazida foi muito importante para aquele momento no tempo. Né? Aí o que que aconteceu? E eu? Ó, aí vem a parte que me incomoda. É, a parte que deve incomodar mesmo. E eu? O que que eu fiz com esse conhecimento? Se vocês forem ler da lei do... Antes de Moisés trazer a lei do... As pedras, né? Com as tábuas da lei, que eles chamavam, ele foi pra... Ele foi pra montanha, passou 40 dias. Esse 40 é o número cabalístico. Jesus passou 40 dias no deserto, né? Então esse 40 é o número cabalístico. Quer dizer muitos. O que que aconteceu? Eu, né? Como população, Primeira coisa, Moisés já foi, não tá vigiando. Vou construir um bezerro de ouro pra mim. Vou começar a adorar, porque esse Deus não tá funcionando muito. 40 anos no deserto, né? Pra atravessar 800 quilômetros, né? É brincadeira, né? Aí... Vou fazer um bezerinho de ouro pra ver se pega um atalho. E conclusão. Eu fiz esse bezerro. Diz que Moisés, quando sobe, desceu o morro correndo. Que a verdade do mandamento era 15, mas caiu uma pedra, quebrou os cossos fatais. Né? Mas, Moisés trouxe os 10 mandamentos, mas, e daí? Só na Bíblia relata 20 conflitos militares entre 1406 e 74 DC. 1406 a.C. e 74 anos depois de Cristo. E eram conflitos militares feios. Conflitos militares tem guerra que eles dizimam uma cidade inteira, mulher, criança, e bota fogo na cidade, porque é pra não erguer de novo. O povo hebreu era um povo guerreiro. Essa história de escravo, isso aí é outra história, mas eles eram era um povo guerreiro. Né? E eles foram dominando. E tinham rituais pra se limpar, que os homens que iam pra guerra tinham que se banhar nas águas dos rios e reorar por, jejuar por um dia inteiro, antes de voltar pra pra vila deles, pra não contaminar as pessoas com sangue. Né? Mas, matava. E o mandamento de não matarás? Aí ficou de lado. O Moisés mesmo levantou o cajado durante muitas guerras pra incentivar o povo lá a lutar. Tá escrito na Bíblia, não sei o que eu tô falando, quem quiser que vai lá e leia. Então, o não matarás não era muito observado. Eles falavam assim, não, Deus o colocou em minhas mãos para que eu o matasse. É como o pessoal fazia, eu só fiz o furo, quem matou foi Deus. Nós, nós não éramos ainda, não tínhamos interiorizado essa mensagem. Essa, tal a dureza de nosso coração. Que apesar de toda a dureza da lei, nós não nos importávamos muito com as consequências dessa lei, porque nós não tínhamos consciência dessa consequência. Aí veio outro homem depois. Né? Esse aí ninguém conhece, não. Esse aí, quase, esse... Esse é top moda. É, esse aí, o engraçado é o seguinte, né? Que fizeram um programa no Discovery Channel para ver como é, como deveria ser a face de Jesus, que tem nada a ver com isso, não, né? Que é realmente, louro dos olhos azuis naquela área, naquela região do planeta, era meio complicado, né? Mas, em todo caso, a gente aceita. Mas isso, outra vez, não é importante. O próprio Kardec, no Evangelho, se a gente for ler, estudar o Evangelho, ele fala assim, que ele só pegou as partes morais, deixou o resto de lado, só os ensinamentos morais. Alguém aqui já estudou o Sermão da Montanha? Não? Você já estudou o Evangelho segundo o Espiritismo? Então, você já estudou o Sermão da Montanha? Já? Porque é só o Sermão da Montanha? São com a parte do capítulo 1 ao 26, é o Sermão da Montanha. O 27 e o 28, que é as preces, aí é diferente. que o Sermão da Montanha, muita gente fala, pensa quando vê o Sermão da Montanha, ah, é as bem-aventuranças, né? Bem-aventurado isso. Agora, imagina, Jesus, 5 mil pessoas ouvindo ele na montanha, aí ele fala assim, bem-aventurado os pobres, bem-aventurado aqui. Quando acabou as nove bem-aventuranças, que são nove, né? Ele fala, agora vocês podem ir pra casa, vai pensando no que eu falei e vai embora. O pessoal apedrejava ele. Porque o pessoal foi pra lá pra eu ouvir mais coisa. Então, as bem-aventuranças estão no capítulo 5, 6 e 7 do Evangelho segundo Mateus. São três capítulos inteiros. As, o Sermão da Montanha, perdão, o Sermão da Montanha são esses três capítulos. E quem estudou o Evangelho segundo o Espiritismo, estudou o Sermão da Montanha. Tá? Que tudo que ele diz está ali. Só está mais esmiuçado. Jesus veio trazer uma outra mensagem. Que outra mensagem Jesus trouxe? Pode falar, não tem medo de errar não, porque todo mundo erra. Às vezes, o que eu estou falando aqui também está errado, mas eu vou falando. Você está falando do amor, né? Do amor. Isso. O Cristo acrescentou a revelação da vida futura, assim como as penas e recompensas que aguardam o homem depois da morte. Isso vem na Gênesis, capítulo 1, item 22. Allan Kardec falando. E revelou um Deus clemente, soberanamente justo, cheio de mansidão e misericórdia, que perdoa ao pecador arrependido e dá a cada um segundo suas obras. Hummm. Então, o que mudou? Eu sou um Deus zeloso que visito a iniquidade dos pais e dos filhos e eu sou um Deus cheio de mansidão e misericórdia. Hummm. Mudou. Primordialmente, qual foi a revelação? Causa e fé. Justiça. Amor. Deus. O principal, o resto, tudo veio a seguir. A revelação foi a introdução, a apresentação de Deus. Como que eu deveria ver a Deus? Daquele Deus que eu deveria temer, Jesus o chamou de pai. Né? Olha aqui, você tem que temer seu pai? Se você tiver que temer seu pai, está com problema. Você tem que respeitá-lo, tem que amá-lo, mas não temê-lo. Não é isso? Ele, teve uma hora que ele falou assim, perguntaram para ele, bom mestre, aí ele falou assim, por que me chamais de bom? Mestre, eu sou, mas bom não, bom é o meu pai que está no céu. Não foi isso que ele falou? Então, é bom, ele veio trazer primordialmente essa mensagem. Deus é amor, Deus é pai. Deus é bom. Aí que vem a história, né? Qual é, mestre, qual é o maior dos mandamentos? Aí ele, o maior dos mandamentos é amar a Deus sobre todas as coisas. E eu te darei um segundo que é semelhante a este. Amarás ao próximo como a ti mesmo. Toda a lei e os profetas estão aí contidos. O problema é que tudo que a gente leu além de lei e profeta entrou tanto na nossa cabeça que ele resumiu. Falou, aprenda a amar. Aí no final lá do evangelho, lá no final, tem um camarada chamado João, já ouviu falar dele? Porque João deu um monte, né? Mas esse João evangelista era um só. João falou assim, aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. olha a importância do ensinamento de Jesus. Deus é amor e eu tenho que aprender a amar. Aí nós vamos voltar lá no início da Bíblia, lá no início das Escrituras, que fala assim, e o homem foi criado e criarei o homem a minha imagem e semelhança. Deus teria dito isso, né? O que que eu fiz? Qual a imagem que eu tenho de Deus? Aquele velhinho, embora robusto, aquele que está na capela assistindo, lá com a ponta, tocando o dedo de Adão, né? forte, ainda com roupa, Adão estava nu porque não tinha nada. Deus tinha cobertura, né? Para dizer que ele era dono de tudo. E era forte, embora velho, para dizer que tinha consciência, que tinha conhecimento, sabedoria, e forte, robusto, para dizer que ele era todo poderoso. Mas nós criamos um Deus a nossa imagem e nossa semelhança. E não nos criamos a imagem e semelhança dele. Aí, se nós tem uma propriedade na matemática que chama propriedade substitutiva. Alguém já ouviu falar dela? Que você substitui um termo pelo outro para chegar a um resultado. Tá? Então, nós vamos agora fazer um pouquinho disso com os ensinamentos. O homem, nós, fomos criados a imagem e semelhança de Deus. Certo? Deus é amor. Consequentemente, nós somos amor. Nós somos amor. Em aprendizado. Ainda estamos em aprendizado. Temos que aprender o que é amar. Por isso, Jesus colocou tanta ênfase no amor. Amar a Deus, amar ao próximo, amar a si mesmo. porque se eu não amar, eu não vou conhecer a Deus. Eu tenho que compreender o que é amor. Ainda, para nós, é uma incógnita. Amor, essa palavra, cada um vai ter uma definição. O dicionário tem uma, que é, pelo dicionário, é desejar o bem de. Amar é desejar o bem de. Alguém, né? É muito mais do que isso. É muito mais profundo do que isso. A partir do nosso exercício, a partir do nosso aprendizado, nós vamos melhorando a nossa interpretação, o nosso conhecimento de amor, e vamos nos aproximando de Deus. Por isso que Emmanuel fala, e a doutrina espírita fala, os espíritos amigos falam, espíritas, amai-vos, eis o primeiro ensinamento, e instrui-vos, porque sem um você não chega ao outro. O estudo, que vocês estavam fazendo aqui mais cedo, é uma coisa fantástica, e é necessário. Emmanuel fala que, para levantar o voo evolutivo, precisamos de duas asas, a do conhecimento, e a do amor. Sendo que, normalmente, a do conhecimento vem primeiro, se desenvolve primeiro, porque cabe a nós buscar esse conhecimento, para que possamos compreender o que é o amor, e possamos desenvolver esse amor. Amor, para nós, ainda é um termo muito... Qual é a palavra que eu estou procurando? Não é uma coisa concreta, é subjetiva. Amor é muito subjetivo, para nós. Depende de interpretação, depende do momento da vida que eu estou nele. Então, é interessante que nós, a cada momento, visitemos esse conceito de amor, que nós vamos ver que ele vai se levar. Que, ao contrário do que muita gente fala, o amor não é uma palavra viva. Viva somos nós que a interpretamos. Viva somos nós que a compreendemos. E a cada momento que nós nos elevamos, nós vamos compreendê-la mais e melhor. Porém, Jesus ainda disse a ele, e os fariseus ouvindo que o que ele fizera é mudecer aos saduceus, reuniram-se no mesmo lugar. E um deles, doutor da lei, era um fariseu, né? Doutor da lei era um fariseu, interrogou-o para experimentar. Tem algumas partes da Bíblia que falam assim, para o tentar. Mestre, qual é o grande mandamento da lei? E Jesus disse-lhe, amarás o Senhor seu Deus de todo teu coração, de toda tua alma e de todo teu pensamento. Este é o primeiro e grande mandamento. E o segundo semelhante a este é, amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Estes dois, destes dois mandamentos, dependem toda a lei e os profetas. Mateus 22, 34 a 40. Aí pergunto eu, e eu? Ou então coloco o chiclete. É bom, é bom. O que aconteceu comigo? Primeiro, nós, não sei se eu estava lá, mas eu devia estar perto. Se não estava lá, primeiro crucificamos o mensageiro. Não gostamos da mensagem, matamos o mensageiro, né? É como você não gostar da conta, você gastou o cartão de crédito, não gostou da conta, quando o carteiro chegar, você mata ele. Não paga a conta, não mata o carteiro. Foi o que nós fizemos. Matamos o mensageiro. E, não contentes com isso, o tempo foi passando, nós, guerras, destruições, assassinatos, genocídios, esquecemos do não matarás e do amarás até o próximo. Esquecemos disso. Dois ensinamentos, já? Acabou. Amar o inimigo, só se ele estiver morto. Né? Bom, vamos fazer a cruzada. Vamos fazer a cruzada, exatamente. No concílio de Clément Ferrand, em 1095, o Papa Urbano II fez um discurso emocionado e eloquente. O Papa, como até hoje o é, é representante de Deus na Terra, não erra. O que ele fala é a palavra de Deus, não pode errar. Hoje ainda tem discussões a respeito, naquele tempo não. E, para quem não sabe, o Papa casava antigamente. Eles tinham casamento, quando eles eram casados. E, né, esse Papa Urbano II, ele fez um apelo. Vamos, não, isso aqui depois. Vamos, é, resgatar a Terra Santa da mão dos infiéis. Aí começou as famosas cruzadas. as cruzadas tinham o objetivo de salvaguardar um território de peregrinação para os cristãos até a Terra Santa. Porém, para isso acontecer, tinha que ter guerra para tirar os muçulmanos de lá, porque eles é que tomavam conta daquela área. E foi, não foi uma coisa fácil de convencer, porque os cavaleiros da época, aqueles que andavam de armadura, que tinham aquela lança, eles praticavam aquelas justas, que era o nome, né? Mas aquilo era uma competição esportiva. Não era, não tinha a intenção de um matar o outro. Era uma competição esportiva. Acontecia de morrer, porque era um esporte bruto, mas não era a intenção. E eles falaram, mas Papa, e o mandamento não matarás? Isso não sou eu que estou falando, é história, viu? Ele falou assim, meu filho, vocês estão interpretando errado, não matarás cristãos, infiéis pode matar. E assim o foi. Deu a permissão para matar. E, ainda não satisfeito com isso, esse mesmo, Urbano era bom. O nome de Urbano, Porque hoje, se ele estivesse aqui, ele seria da frente urbana mesmo, ele botou, falou assim, vamos, nós temos que cristianizar a Sicília e a Campanha. Sicília é onde é o sul da Itália, que ainda era dominada pelos modos, ainda tinha, conclusão, mais uma chacina por ali. Mas isso era em 1095, o povo ainda era embrutecido, mas já era cristão, já tinha esses ensinamentos. A diferença é que era que a maioria não conhecia, dependia da interpretação dos papas e dos padres. Por quê? A língua falada que Deus entendia era o latim. Tanto que as missas eram rezadas assim, o padre de frente para o altar, de costas para o público, em latim. Como ninguém falava latim, ficava todo mundo latindo. Não se entendia nada, não sabia. Então, dependia da interpretação desses indivíduos e o que eles falassem, assim era tido como verdade, ninguém discutia. porque não se podia discutir dogmas. E assim o foi. Até 1400 e alguma coisa, né? 1453. 1453? Fez 500 anos esse ano, né? Fez 500 anos Lutero, fez 500 anos esse ano. Eu vi uma... Lutero se revoltou com a venda das indulgências, não é isso? Que a cada moeda no gasofiláceo, uma alma sai do purgatório. E ele traduziu primeiro do latim para o alemão, a Bíblia. E daí começou as traduções em diversas línguas diferentes. Nós temos que agradecer a Lutero, temos que agradecer também a Gutenberg, que inventou a imprensa, né? Para popularizar esse ensinamento, que até então nós éramos, estávamos à mercê da interpretação de cada... do clero, do papa, dos bispos, dos estudiosos, daqueles que podiam ler. O problema é que nem todos nós éramos alfabetizados também, mesmo na nossa língua. Não tinha escola. Escola era para quem tinha dinheiro. Muitos de nós, naquela época, nos tornamos padres para poder aprender a ler. Então, nós éramos escravos da ignorância. E isso veio durante séculos. Aí teve uma outra abominação também que chama Inquisição. A Inquisição Espanhola, né? Que foi espanhola, portuguesa, francesa, né? Que diz que o último ato da Inquisição foi queimar o Livro dos Espíritos, né? Isso já agora em 1800 e quase 1900, né? E era uma coisa maravilhosa, a Inquisição. Alguém nos acusava de ser herege e... Que fogo! Não, a gente ia... Que fogo! Você acha que era fácil assim? Eu que acho. Tinha que ser a tortura primeiro. Você tinha que... Você tinha primeiro... Se converteu. É, você tinha que assumir a sua culpa. Se você era bruxa... Como é seu nome? Adriana. Adriana. Adriana era bruxa. Era gentil. Aí... Adriana... Aí... Adriana era bruxa. Aí tinha uma prova para dizer que você era bruxa ou não. Muito simples. Pegava uma pedra muito grande, pesada, amarrava a Adriana assim, de imposição fetal com a pedra no meio da barriga. Amarrava os braços e a mão. E jogava no rio. Se ela boiasse... Aí eu ia boiaco. Se ela boiasse, ela era bruxa. Aí ela tinha que ser queimada como bruxa. Se ela morresse afogada, ela não era bruxa, ela era absolvida. Mas ela ia morrer e eu ia para o céu. O problema era ir para o céu, porque mulher não tinha alma. Mulher não tinha alma. Então, para onde que ia? Só Deus sabe. Então, era esse o problema. Nós, durante milênios, durante séculos, fizemos essas barbaridades. Esse foi o nós, foi o eu daquela época. Aí chegou uma outra etapa, porque Jesus lá atrás já tinha prometido e eu rogarei ao Pai que ele vos mandará um paráclito que vos lembrará tudo o que eu vos ensino e muito mais. E estará com vocês até o final dos tempos. aí chegou em 1854. Mas já veio antes, já veio antes um pouquinho que tinha que estudar. 1854, primeira publicação, mas antes teve estudo, teve muita coisa. aí Kardec escreve assim, na Gênesis, longe de negar ou destruir o Evangelho, o Espiritismo vem ao contrário, confirmar, explicar e desenvolver pelas novas leis da natureza que ele revela, tudo quanto o Cristo disse e fez. Então, olha só, longe de negar ou destruir, vem ao contrário, confirmar e explicar. Confirmou porque diz, mostra e explica porque troca em miúdos. Você viu, no Evangelho segundo Mateus, o Sermão da Montanha está em três capítulos. cinco, seis e sete. No Evangelho segundo Espiritismo, ele está em vinte e cinco capítulos. Está explicado, está esmiuçado, está ali. Precisa de ser gênio para entender? Não. Qualquer um com boa vontade de ler, de estudar, não só ler, mas estudar, que tem uma diferença. Eu posso ler, decorar. Agora, quando eu estudo, eu começo a me orientar, a saber como que eu utilizo aquilo no meu dia a dia. Até então, nós tínhamos uma desculpa. Olha, eu dependia da interpretação do clero, eu dependia de alguém ler para mim porque eu não sabia ler. e agora? Que desculpa que eu tenho? Ah, eu tenho que trabalhar, eu não tenho tempo, eu tenho que fazer ginástica, eu tenho que ir para a festa, eu tenho que ir. Eu tenho que ir. Muita coisa. Né? Mas o que que é importante? É, tem que ir para jogar videogame, isso. O meu negócio é jogar meu futebol também, que eu gosto até hoje. Eu jogo em uma posição muito séria, teimoso. Eu jogo de teimoso. Então, nós temos tempo para fazer tudo isso. E que tempo nós estamos dedicando para nós? Para nós, olha, vamos voltar lá atrás. não como carne, mas como espírito. Porque se eu sou imagem e semelhança de Deus, eu sou amor. Que amor que eu estou dando para esse amor que tem dentro de mim? O que que eu estou fazendo para me aproximar do amor maior de Deus? e ele não cobre muito, não. Você não precisa ficar de joelho no caroço de milho, parar, dói, não dói? Você não precisa parar de fazer as coisas que você gosta, não precisa ficar sisudo, não precisa parar de rir, não precisa nada disso. Precisa a única coisa, determinar um tempo para você se comunicar com ele e parar para escutar. que o problema todo é que nós temos, nós estamos conversando hoje, nós temos curso de oratória, mas não temos curso de ouvitória, escutatória, não temos esse curso. Então, nós queremos conversar com Deus, nós não conversamos com Deus, nós impomos a ele a nossa vontade. Deus, eu quero te pedir isso, isso, a peditória nós temos bastante. O problema que a gente quer que ele responda é do jeito que a gente quer. Eu peço para ele, mas ele me dá, agora não do jeito Deus, eu estou precisando de um dinheiro, me dá, aí ele manda assim, vamos mandar mais trabalho para o cara, o cara está precisando, não, Deus, eu queria dinheiro só no bolso, trabalho não, eu não pedi trabalho, pedi dinheiro, mas não é? Ou muda de profissão, muda de profissão, não é isso? Aí você, eu preciso mudar de profissão, e quando você perde o emprego, fica bravo, mas é para você procurar outro, não é isso? E nós, ainda estamos naquela coisa de, naquela caminhada de esperar de mão beijada, nós já passamos dessa fase, nós hoje não somos mais os bebezinhos da humanidade, não somos adultos ainda, mas nós estamos quase na adolescência, somos rebeldes, mas já podemos fazer por nós mesmos, e ele vai nos dar oportunidade de fazer, é só pedir e obtereis, mas não obtereis do jeito que quereis, né? E nem no tempo, nossa, é no tempo dele, porque tudo é aprendizado, e nós temos a oportunidade de compreender isso estudando a doutrina dos espíritos. A nossa vida se torna muito mais fácil e como se diz, a doutrina espírita tem três aspectos, ela é filosofia, ciência e religião. Filosofia questiona por quê, aonde, como, a ciência explica, você vai fazer assim, 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 vai tomar teu rumo, se orienta, e a religião, o aspecto religioso, nos direciona para Deus, as duas, tanto que o triângulo está bem definido, filosofia e ciência, parte da terra, questionamento e resposta. Religião, parte do céu, que nos liga a Deus. O que é religião? Religar. Devendo o latim, religare. Para nos religar a quê? Religar a Deus. Por que é religar? Por que não é ligar? Porque nós já saímos da mão dele, já fomos ligar, já estamos ligados a ele, nos afastamos, temos que voltar. Alguém já conhece o filho pródigo? O filho pródigo somos nós, cada um de nós. Né? É um, como é que o garotinho falou na casa? É uma metáfora. Um garotinho de quatro anos falando sobre, é uma metáfora. Ele falou que era do Pokémon. Pokémon é uma metáfora. Quatro anos de idade. Né? Então, nós estamos para aprender que a parábola, a história do filho pródigo é uma metáfora. E nós somos o filho pródigo. Temos que retornar a Deus, temos que nos religar. Está acabando, né? Vamos lá. E no centro das três revelações encontra-se Jesus, Cristo, como o fundamento de toda a luz e de toda a sabedoria. é que, com o amor, a lei se manifestou na Terra no seu esplendor máximo. A justiça e a verdade nada mais são do que os instrumentos divinos que os instrumentos divinos de sua exteriorização. Com aquele Cordeiro de Deus, a alma da redenção de toda a humanidade. Isso também está na pergunta 271 do Consolador. Né? Por que que ele fala? Olha só. É que com o amor a lei se manifestou na Terra no seu esplendor máximo. A justiça e a verdade nada mais são do que os instrumentos divinos da sua exteriorização. são, olha só. Tudo é amor. A justiça e a verdade são caminhos para levar ao amor. Olha só. E tem uma outra passagem nessa mesma pergunta, né? Eu vou ler a pergunta. Já está acabando o tempo aqui, né? Eu vou ler a pergunta aqui para vocês. Pergunta 271 do livro O Consolador, ela fala o seguinte. Moisés transmitiu ao mundo a lei definitiva? Aí, Emmanuel responde. O profeta de Israel deu à Terra as bases da lei divina e imutável, mas não toda a lei integral e definitiva. Aliás, somos obrigados a reconhecer que os homens receberão sempre revelações divinas em conformidade com a sua posição evolutiva. Até agora, a humanidade da era cristã recebeu a grande revelação em três aspectos essenciais. Moisés trouxe a missão da justiça, o Evangelho, a revelação insuperável do amor. E o espiritismo em sua feição de cristianismo redivivo traz por sua vez a sublime tarefa da verdade. No centro das três revelações encontra-se Jesus Cristo como fundamento de toda luz e de toda sabedoria. É que com o amor a lei manifestou-se na Terra no seu esplendor máximo. A justiça e a verdade nada mais são do que os instrumentos divinos de sua exteriorização com aquele Cordeiro de Deus. a alma da redenção de toda a humanidade. A justiça portanto lhe aplanaram os caminhos e a verdade consequentemente esclarece os seus divinos ensinamentos. Eis porque com o Espírito se prepara aguardando as sublimadas realizações do seu futuro espiritual nos milênios por vindouros. Quem nunca leu O Consolador por favor valer. É um estudo fantástico é um aprendizado fantástico. Nós estamos estudando aqui toda a terça está fazendo já tem aqui onde estudar. Agora uma coisa me chamou atenção já são oito horas tem que parar né? Então tá uma coisa aqui que nós não falamos que Deus é amor e consequentemente eu sou amor você é amor nós somos amor né? preste atenção quando lerem essa resposta de Emmanuel quando ele fala assim ó o Evangelho quer dizer a boa nova né? Jesus trouxe a revelação insuperável do amor do não de amor eu fui eu fui pesquisar porque os Espíritos eles não falam assim como nós falam errado falando coisa não os Espíritos superiores eles cada tem um um sentido e o do é ter o né? esse a revelação insuperável quer dizer que não ninguém pode superar que ninguém ultrapassa deste amor quem é esse amor que ele se refere? é Deus olha só que interessante o que que a gente consegue extrair se a gente der um pouquinho mais de atenção na na leitura né? e prestar atenção focar naquilo que que realmente nos interessa nos que nos vai levar a algum lugar e pra terminar eu vou dizer uma coisa o Espiritismo veio através de Allan Kardec então nós temos as figuras mitológicas do de Moisés a figura grandiosa do Cristo e temos Allan Kardec aí você fala assim ah e ele foi responsável por trazer pra nós essa terceira revelação que veio dos Espíritos mas ele que compilou e ele que estudou e que trouxe Moisés era médium né? Jesus uma mediunidade fantástica e Kardec Kardec não tinha mediunidade ele dependia dos outros pra estudar ele não tinha mediunidade nenhuma ele tinha boa vontade ele tinha determinação tinha estudo talvez isso talvez talvez isso também seja um ensinamento pra nós isso também quer dizer o seguinte Kardec não tinha mediunidade não tinha poder extraterreno não tinha nada embora disse que a pedra do túmulo dele que eu ainda vou visitar lá um dia disse que tá gasto de tanto tempo a gente botar a mão lá que fala assim que esse homem tinha poder falava com os Espíritos ele não coitado ele não falava nada os outros falavam por ele né? ele só estudava e interpretava os ensinamentos mas ele tinha boa vontade será que isso não é um ensinamento pra nós também? a maneira com que o Espiritismo veio um ser humano normal fazendo isso quer dizer se ele pode eu também posso aí vem a grande pergunta e eu? o que que eu vou fazer com esses ensinamentos? será que eu vou deixar pra depois? será que eu vou começar a agir agora? o que que eu vou fazer? essa resposta ninguém pode dar somente cada um de nós pode dar como Chico Xavier falava a ninguém é dado voltar ao passado para modificá-lo mas a todos nós é dado fazer um novo começo fazer um novo fim né? criar um novo fim a novela da nossa vida ainda não acabou ainda está sendo escrita e nós é que temos a caneta ou o computador ou a máquina da teolografia se não é o seu tempo não sei não é o que que é eu escute tudo sei então você está velhinho também só tem cara de novo só cara de novo ele dorme no formal dorme no formal né? é 32 anos é então é mas mesmo assim eu não sei não tem a passagem como se conhece o espírita pelo esforço que faz para dominar as suas mazelas não é isso? que esforço eu estou fazendo? o que que representa isso na minha vida? não é isso? então fazendo minhas as palavras de um grande escritor brasileiro agradeço não saúdo a todos que me escutaram e agradeço àqueles que me ouviram boa noite boa noite aplausos